Olá, amiguinhos do YouTube! Oi, gente! Depois de mil horas tentando começar pra ver onde ia ficar esse celular. Sim, a gente fez na cama, a gente foi no chão, a gente foi na varanda, daí passou um trem, passou um avião, um toqueiro. Mas conseguimos, enfim. Olha essa vista! Departamento novo, logo, logo. Vai ter turno pra vocês. E hoje o vídeo vai ser de... Perguntas e respostas. Deixei a caixinha aberta lá no meu Instagram e vocês mandaram algumas perguntinhas e agora vamos respondê-las. Agora a gente vai começar a responder as perguntinhas através de um bingo. Eu vou girar e pegar a pergunta número 10. Já começa se inscrevendo no canal, deixando o seu like e seguindo a gente lá no Instagram, que é Lorena Fameli e Mati Freita. Isso aí! Primeira pergunta! Qual foi a sua maior conquista de 2019? E a pergunta é da Raponto Reis. Ele esquece de falar o nome. Eu esqueço. Então, Rá, a minha maior conquista de 2019... Então, Rá, a intimidade deles, Rá, Rá. Foi ter os amiguinhos do YouTube tão próximos. É verdade, a minha maior conquista também foram vocês, gente, de verdade. O canal tá crescendo bastante, eu tô muito, muito, muito feliz. Muito obrigada a vocês, que são a nossa maior conquista. E uma segunda grande conquista minha foi o novo trabalho aqui em São Paulo. Ah, é verdade, que fez toda a diferença. Próxima, Marielle. Foi difícil mudar pra São Paulo? Qual a maior dificuldade que sentiram? Gente, a maior dificuldade, definitivamente, Marielle, foi organizar todas as coisas em um mês. A gente teve um mês pra mudar de cidade, daí a gente tirou as coisas de casa, levou pra casa da mãe do Matheus, agora trouxe pra cá. Tivemos que cancelar o aluguel de lá, fazer aluguel aqui. Achar apartamento aqui. Então, foi muita correria. Nesse um mês eu ainda tive que trabalhar duas semanas. E eu tive que trabalhar lá sem ter uma casa. Fiquei pingando de lugar em lugar, isso foi bem complicado. Acho que isso foi o caos. É, foi um caos psicológico. A próxima pergunta é a do Gui. Eu lembro até de quem é, porque o Gui sempre manda umas sugestões aí pra nós. Ele mandou uma lista com lugares que a gente tem que conhecer aqui em São Paulo, Gui. Isso aí. Isso é um servidor especial. Obrigada, Rui. Pergunta é? Pretendem ter minis periquitinhos barra filhos? Sim. De meu grâmbio, gente? O que vocês acham? Mas de minis periquitos. Ai, que lindo. Carequinhas. A gente pretende, mas não por enquanto. É, não por enquanto, mas daqui uns dois, três anos, quem sabe terão minis periquitos aí nos vídeos. O que vocês acham? Minis periquitos. Porque o apartamento é muito pequenininho, né? É meio que um estúdiozinho. É, mas futuramente pretendemos muito. Próxima pergunta para a Lorena. Você pediu demissão do seu emprego? Juliane Duarte que perguntou. Pedi. Não tinha como continuar no emprego de lá, vindo pra cá. É uma viagem longa e eu trabalhava de segunda a sexta. Não tinha como, né? Não tinha como. E eu nem deixei no periquitinho vir sozinha. Eu queria vir com ele. Daí eu saí de lá pra vir pra cá. Mari.60 perguntou. Por que você e o periquito resolveram morar juntos sem se conhecer direito? Ela escreveu morrer, mas eu acredito muito que ela tenha querido dizer morar. Querido dizer. Bate na madrinha. Não, ela quis dizer morar. A gente, na verdade, já se conhecia fazia um tempo, né amor? Fazia um ano e pouco. Um ano e pouco. Não lembro direito, mas mais um ano. Não, eu já conhecia bem a periquita. Já sabia todos os gostos. Já sabia que ia ter que ir comprar comida pra ela direto. Já sabia que ia ter que sair no dia de chuva pra comprar chocolate se ela tivesse com vontade. Aconteceu isso. Quando a gente tava assistindo Fantástica Fábrica de Colates. Eu fiquei com muita vontade dele ter que sair. Aham, e eu fiquei doente. Próxima pergunta da Diane D. Vocês pretendem se casar? Sim! Pretendemos nos casar. Quero muito, muito, muito. Muito, 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 mas a gente não vai fazer uma festa, tipo, baladão. Então, várias pessoas mandam assim, ah, vai lá, faz o casamento no civil, não sei que lá, não sei que lá. Só que a gente não quer ir só pra fazer o casamento no civil. A gente quer fazer o civil, depois a gente quer fazer um brunch. Um brunch. Na praia. Um brunch. Não é uma coisa cara. Se a gente quer fazer uma coisa simples, mas precisa ter dinheiro pra fazer isso. E bonitinho. Não vai pra ser. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho pra fazer o casamento. Mas vai ter, com certeza. Com certeza. A Mai perguntou, o que mais vai sentir falta em Curitiba? Gente, eu já tô sentindo muita falta do sacolão. Muita falta. Oito reais um abacaxi. Gente, aqui, né, lá no sacolão, eu ainda vejo 9 o quilo das coisas. Tô com muita saudade. Eu lembro quando tinha vários comentários no Diário da Dieta falando assim, nossa, que sacolão barato. Só empretei isso. E, gente, agora eu entendo. Meu Deus, que saudade do meu sacolão. Nossa, a gente já foi nos dias de feira aqui no mercado. Às vezes tinha alguma coisa barata. Tinha nada. Só tinha cebola. Essa semana o cardápio todo é cebola. Cebola assada, cebola frita. Por isso que vocês vão ver que no Diário da Dieta da segunda-feira os pratos não vão estar muito elaborados. Porque não tem como comprar muita coisa. Gente, não tem como flor. A gente tá tentando achar um... Brócolis, seis reais. Seis reais. É muito caro. A gente não comprou. A gente tá pensando em ir pra Curitiba fazer a feira do mês. E voltar. E voltar. Próxima pergunta. Qual a maior dificuldade da Cidade Nova? Também foi a Mai que fez essa pergunta. Obrigada, Mai. Esqueci novamente. Minha definitivamente é a máquina de lavar, gente. Eu não consigo achar um lugar nesse apartamento pra encaixar a bendita máquina de lavar. Gente, a gente... Eu não sei por que aqui em Curitiba a gente comprou uma máquina desse tamanho ou... Sei lá quantos quilos tem que lavar. Doze quilos. Doze quilos. E aqui não cabe, gente. Se a gente colocar a máquina aqui vai ocupar o apartamento inteiro. É. A gente tá indo lavar a roupa ali no Rio Pinheiro. E a minha maior dificuldade tá sendo... Não é a cidade, sou eu. Eu sou muito pedrosa. Eu tenho medo de sair pra ir fazer as coisas se o perigo não estiver junto. Aí, por exemplo, essa semana eu fiquei três dias precisando de uma pinça. Eu tava cheia de pelo que... Eu mostrei no diário da gente, vocês vão ver. E se fosse lá em Curitiba eu teria descido, atravessado a rua, ido no mercado ou na farmácia e comprado. Aqui eu tenho medo de fazer isso. Até porque a gente não conhece nada da região que a gente mora. É, mas deu uma semana ainda. A gente não sabe se é perigoso, se não é. Então a gente tá evitando andar a pé durante esses primeiros dias. Luisa007. James Bond. Qual o filme preferido de vocês? O meu preferido é qualquer um que seja desenho animado. Eu... Um desenho animado. Desculpa. Eu amo Pulp Fiction, amo Pulp Fiction, amo Interestelar, então eu não sei qual é o meu favorito. E eu amo Leonardo DiCaprio e a Natalie Portman. E a Hans também, ele ama a Hans. Não, ela não é Hans nada. Ai, Hans. Sabe quem que é Hans? É Scarlett Johnson, que eu... Johansson. Eu chamo o Johnson e ele fala que é Johansson, daí eu falo com o Hans. Scarlett Johansson. Próxima pergunta da Lazy. Lazy Ju. Lazy Ju. Vocês estão assistindo alguma série? Qual a série favorita de vocês? Deixa eu falar primeiro que eu tô muito animada. Gente, eu tô assistindo How to Get Away with a Murder, que é como defender um assassino, né? Meu! É muito legal. Acho que temos alguém que tem. Eu tinha assistido uma temporada faz anos já, daí eu tinha abandonado ela, que ela só tinha uma primeira temporada. Agora eu já tô... Uma semana, assim, já tô terminando a segunda, tô ansiosa pra terceira e tem cinco temporadas. Tô apaixonada. Mas a gente tá assistindo em casal The Good Place, mas demora muito pra sair. A última temporada foi bem mais ou menos. A última temporada não foi boa. E a minha série favorita foi Breaking Bad e depois Better Call Saul. Amo! Próxima pergunta de uma mamis muito carente que mandou duas perguntas e já tava sentindo saudável. Cristiane Fameli, que é minha mami, perguntou quando eu vou começar a academia. Gente, já comecei. Vocês vão ver no Diário da Dieta na segunda-feira. E eu já nadei e já comecei com a academia também. Isso aí. Pergunta da Manu Ferrudi. 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 Tipo, Mia Colucci, sabe? Não sei. Qual a parte mais difícil do Diário da Dieta? A parte mais difícil pra mim do Diário da Dieta é gravar o vídeo. Não gravar e fazer o take, mas editar toma muito tempo, mas eu gosto muito. Mas eu fico me cobrando, será que tá bom o suficiente? Será que as pessoas vão gostar? Entendeu? Sempre, antes de postar, eu fico com medo se vão gostar ou não. Será que tá bom igual o anterior? Entendeu? Eu sempre quero fazer melhor do que o anterior. É a aprovação de vocês. Eu fico pensando, será que eles vão gostar? Será que tá bom o que eles vão gostar? É isso. A parte mais difícil é essa. Ah, meu Deus. E pra você? Pra mim, não tem. Agora, aproveitando e engatando numa outra pergunta que muita gente fez, é se a gente vai voltar a fazer os Diários da Dieta. Sim, já voltamos e segunda-feira vai ter vídeo do Diário da Dieta. Pessoal, ainda não sei se vai ser meio dia e meio ou seis e meia. Pergunta da Vitória. Como vocês imaginam a aparência dos filhos de vocês? Acho que vai puxar pra quem? A Vitória é bem legal, a gente sempre conversa no Instagram. Como vocês acham que vai ser o nosso filho? Mais parecido comigo ou com a Periquita? Gente, eu não sei, não faço a menor ideia. Também, não tenho ideia, gente, sinceramente. Tá, mas eu acho que vai ser mais parecida com você, porque tem comigo. Ah, meu Deus. Vai ser canequinha. Vai ser canequinha. É tão fofinho, gente. Rafaela Questions. Se tivessem filhos, viram que eu estou toda americana, né? Qual seria o nome? Eu achei que era Questions o sobrenome dela. Até fui olhando e, nossa, que interessante o sobrenome. Gente, menina, já tem o nome. Aurora ou Antonella. Amo os dois, Aurora e Antonella. Podem ser gêmeas, que serão Aurora e Antonella. E agora, piá, menino, não temos ideia. Nem noção. Eu gosto de Antônio. Eu gosto de nomes de imperadores, tipo Augusto, Júlio César. Matheus III, Matheus do Grande. Matheus Filho. Eu gosto de Alexandre. Meu primo chama Alexandre. Mas você acha que não dá nada que eu falo Alexandre. Não, não. Ó, imagine três filhas. Aurora, Antonella e Alexandre. Ah, verdade. Triple A. Quem gosta de economia vai entender o que eu falei. Foram essas as perguntas. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora, mais do que nunca, eu peço que vocês deixem o seu like. Se inscrevam nesse canal. E deixem muitos comentários. Isso. Se a sua pergunta não tivesse sido respondida, coloca aqui que a gente vai responder. Com certeza. E segue a gente lá no Instagram, que é Lorena Fameli. E Mate Freita. Gente, eu tô me dedicando no Instagram. A gente já falou isso no começo. Mas a gente tem que falar mais de uma vez. Ah, sempre fala pra mim. Tem que falar mais de uma vez. Agora a gente tá falando toda hora. Tchau. Agora a gente vai atrás de um hack. Beijo. Cadê a alma? Oi, mãe. 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 Vamos? Vamos. Gente, o hack vai tá no Diário da Dieta de segunda-feira, hein? A priori, o hack vai tá no Diário da Dieta de segunda-feira... Obrigado.